Reconhecendo e revelando os nossos queridíssimos talentos do Ceará para o Brasil, aqui na Gloriosa TVC, os Sanfonas do Brasil, todos os domingos. Oi! Estamos aqui exatamente para fazer essa construção e para quebrar esse tabu de que mulher só é para estar em casa cuidando dos filhos, que não é isso, que nós mulheres estamos aqui também para ajudar, para contribuir, para pensar junto e construir um mundo melhor. Roda de Mulheres, apresentação Lana Soraya. Entra na roda com a gente. Música 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 Que beleza, que beleza. Começamos mais um Sanfonas do Brasil. Há 15 anos, reconhecendo e revelando nossos valores, nossos grandes talentos. Esse sanfoneiro danado de hoje é um dos grandes talentos da nova geração da sanfona cearense. Ele, que é cearense da Gema, acadêmico do curso de música da Universidade Estadual do Ceará. Ele que vem sendo cada vez mais reconhecido porque tocando e cantando, levando boa música a todos os ambientes em que se encontra. Nós recebemos com muita alegria e honrosamente o nosso queridíssimo Samuel Sampaio. Seja bem-vindo, meu irmão querido. Muito obrigado, Rodrigo. Após você teve aí um horário diferente, da vez passada não pôde vir, mas o importante é que está aqui hoje. Seja bem-vindo, meu querido. Então, neste domingo, menino, chama a família, serve o almoço, espalhe os pés. Arrudei a televisão e vem pra cá, pra gloriosa TV Ceará, aqui pro Sampona do Brasil. Agora um forró daquele pra poeira fazer um oito, ou um shot, o que você quiser. Samuel Sampaio! Vamos embora! Ainda me lembro do seu caminhar, do seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o teu cheiro, e é daquele jeito que ela tem. Por tempo todo, fico feito tonto, só te procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder te falar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela e vai. Tá me esperando na janela, e ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, e ai, falar do meu amor pra ela e vai. Tá me esperando na janela, e ai, não sei se vou me segurar. E ai, não sei se vou me segurar. Tá, que beleza, que beleza, menino. Abraçar lá em Itaitinga, nosso amigo Raimundo de Jesus. Um grande abraço ao Raimundo de Jesus, obrigado pela audiência. Quero abraçar no Montese o nosso queridíssimo Chico Paralá. O Tom Pede Pede manda um abraço aqui para o Bacurau. O Chico Mucuim, também um abraço do Tô Vivo e do Gaiola, Bacurau, para você. Estão pedindo duas fichas de inscrição para a associação dos seus. Veja aí se o Zabumba tá afinado. Filma ali, menino. Cadê o triângulo? Aí a dupla dinâmica do Sanfona do Brasil. Para nós, alegria em receber esse talento danado, Samuel Sampaio. Se bora, menino! Samuel Sampaio. E eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora E nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa Fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que beleza, que beleza É a música que é atemporal Tudo isso aqui no programa Sanfonas do Brasil Na gloriosa TV Ceará Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil Sanfonas do Brasil Unimed Ceará Cuidar de você Esse é o plano Fone 3453-7711 Isanfel Ferro para construção e cirraieria Soluções e inovações Em cortes, plasma e oxicorte Aqui é o lugar onde a gente é bem recebido Onde o cliente é tratado com toda atenção Lugar onde a gente é sempre bem acolhido Onde tudo é feito de coração Queremos sempre contar com sua parceria Queremos ter você em nosso dia a dia Madeireira Giovanni Sempre pensando em você Inovando pra melhor lhe atender Vem, vem, vem pra cá Aqui é o seu lugar E é melhor pra se... Mais serviços pra população O prazo maior também facilitou a entrega da declaração do imposto de renda Mais cultura no seu dia a dia Fim de semana com programação de graça pra você Mais análise dos fatos Fortaleza se torna a quarta cidade mais populosa do Brasil De segunda a sexta-feira Você acompanha as notícias de todas as regiões do nosso estado Aqui no Jornal da PVC Cerca de 350 mil pessoas fizeram esse passeio É o jornalismo da PVC cada vez mais perto de você Veja no nosso programa o TJCE na Agenda 2030 da ONU Saiba o que a Justiça do Ceará faz para reduzir a violência E promover mais transparência, celeridade e cidadania O Luiz e a André, por exemplo, conseguiram a certidão de nascimento No projeto Caminho da Visibilidade Um verdadeiro cidadão E é importante sair porque todo mundo precisa de documento Assista ao Judiciário em Evidência na TVC Jornalismo é aqui Hoje é dia de Brasileirão Série D Jogo decisivo das semifinais O Ferroviário do Ceará recebe o Caixias do Rio Grande do Sul Valendo a última vaga para as finais Ao vivo, cinco e meia da tarde TV Brasil, na torcida pelo esporte Música, teatro, dança, performance e muito mais Quer saber onde encontrar tudo isso? O Hub Cultural Porto Dragão traz a sua programação para a TV aberta Todas as quintas-feiras, às 18h, aqui na TVC A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Dragão do Mar Fomenta a produção e a difusão das artes E fortalece a economia criativa no Estado Drenagem e esgoto têm funções diferentes Então, anota aí A água da chuva deve ir para a galeria de drenagem da Prefeitura E a água que já foi utilizada na sua casa Deve ser lançada na rede de esgoto da Cagesse E aí, pegou a dica? Em breve a gente volta com mais Eu, Eberst Lemos, ao lado do jornalista Mário Kempis Do craque Bechari Lógico, com a sua participação Estamos todo domingo falando muito sobre o futebol cearense No TVC Esporte Clube As notícias, resenhas e também as polêmicas Tudo isso e muito mais É o TVC Esporte Clube torcendo pelo futebol cearense Apoio Cultural CESI Ceará Sistema FIEC Assembleia Legislativa do Ceará Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e cirraieria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Acabou como venha conferir todas as novidades aqui da Madeireira Geogorne. Aqui é o lugar onde a gente é bem recebido. Onde o cliente é tratado com toda atenção. Lugar onde a gente é sempre bem acolhido. Onde tudo é feito de coração. Queremos sempre contar com sua parceria. Queremos ter você em nosso dia a dia. Madeireira Geogorne sempre pensando em você. Inovando pra melhor lhe atender. Vem, vem, vem pra cá. Aqui é o seu lugar. E é melhor pra se... Que beleza, que beleza. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil. Recebendo nesta edição este cabra danado com seu acordeon, nosso queridíssimo Samuel Sampaio. Samuel que é acadêmico do curso superior de música da Universidade Estadual. E que é este músico que tem alcançado o aplauso e o reconhecimento por onde quer que passe. Mas eu queria agora convidá-los para que nós fizéssemos o curativo na ferida da saudade. Vamos rememorar sempre aqui no programa Sanfonas do Brasil esses artistas que com sua vida contribuíram para o crescimento desse instrumento diante da música brasileira como um todo. Vamos agora aplaudir o quadro Memórias da Sanfona. Música 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 Sivuca, Dominguinhos, Marinês, o extraordinário Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, Abdias, Lindu do Trio Nordestino, Zinho dos Três do Nordeste, Zé Pacheco dos Três do Nordeste e tantos e tantos outros são lembrados aqui no Sanfonas do Brasil semanalmente, porque aqui nós acalentamos a memória com esse aplauso a esses grandes artistas. E continuando tudo isso, Samuel Sampaio. E amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Viagem, abelua, pra iluminar nosso carinho. E eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba, quero muito fogo pra toda essa falha, eu quero um verso novo pra continuar. A terra quer que o mundo morra, todo mundo corra, vem rasgando dólar, vem cuspindo bala, queimando as estrelas, expirando gás. E aí a minha natureza não aguenta mais. Fazer amor, fazer amor no paraíso, fazer a luz com teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor, tão sem juízo, viver contigo no jardim dos animais. E aí a minha natureza não aguenta mais. Quero nosso querido Norberto e família lá no bairro Jockey Club. Seu Norberto, grande abraço, é uma festa. Todos os domingos com o programa Sanfonas do Brasil. Quero abraçar a todos em São Paulo. É impressionante os e-mails, os recados, as comunicações que tem via Instagram. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas. Todos ligados no programa Sanfonas do Brasil. Portanto, em São Paulo, quero abraçar ao interior de São Paulo, de forma muito especial, a família Trevisoli, que sempre ligado aqui no programa Sanfonas do Brasil. Seu Nelsinho, o Elber, essas figuras fabulosas. Quero abraçar o nosso querido amigo Chico de Souza, que nos assiste aqui no Meireles. Essa figura extraordinária que com sua família faz essa festa aos domingos, curtindo o programa Sanfonas do Brasil. Meu irmão Samuel Sampaio, agora você vai nos brindar com aquele shot, aquele shot 3h30 para as 4h da manhã, quando o caldo entra na promoção. A banda do bolo já foi vendida e as fatiazinhas também vão para a promoção. O Bacurá já sobe com o Zabumba no muro. O Vlad já tem quebrado dois triângulos e se prepara para o terceiro momento de festa. Com vocês, Samuel Sampaio! E deixa eu me banhar no avalho fresco desse teu amor Deixa eu me banhar na cachoeira do teu carinha Deixa eu me banhar pelas veredas do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber teu riacho Deixa eu beber teu riacho Um cacho de água cristalina Deixa eu fecundar minha semente No ventre de uma chuva fina E a cada manhã O meu amor te oferenda E a cada manhã O meu amor te oferenda Minha boca te espiando e nada te dizendo Os meus olhos alumiando tudo a te falar E dentro do meu peito O pobre coração Batendo Contendo um bala cheio de amor pra dar Vem me dar teu cheiro Vem me dar teu cheiro Vem me dar teu cheiro Chega pra cima Vem me dar teu cheiro Que eu te dou Meu amor E a minha vida Do jeito que Deus criou Vem me dar teu cheiro Que eu te dou Vem me dar teu cheiro Chega pra cima Vem me dar teu cheiro Que eu te dou Meu amor E a minha vida Do jeito que Deus criou Eita, que beleza Que beleza, menino Me lembrei dos forrós Das latadas, agora Aquele forró sertanejo Tão interessante Abraçar também A todos os proprietários de clubes Aqui em Fortaleza Aqueles que levam a boa música Para o nosso público Um grande abraço E quero aqui fazer um convite Todo especial Quinta-feira, dia 14 de setembro Às 20h No Teatro Rio Mar Nós vamos ter um show Fabuloso Intitulado Causos Contos e Poesias Do nosso queridíssimo Valdones Ele vai estar comemorando O seu aniversário No dia 14 de setembro Nesta quinta-feira próxima 20h Chegue logo lá umas 18h Então vai passear ali um pouquinho no shopping Depois vai assistir esse show Fabuloso Com a participação especial Do poeta Querido Braulio Bessa Portanto Feito o convite Nós vamos agora Escutar O aniversariante O artista principal Desse show Para convidar o nosso público Do Sanfonas do Brasil Diga aí Compadre Valdones Alô, alô Rodolfo Forte Alô, alô Sanfonas do Brasil Alô, alô Meus queridos telespectadores Da minha queridíssima TVC Passando aqui para convidá-los Nesse dia 14 14 de setembro Quinta-feira No Teatro Rio Mar Fortaleza Eu vou estar fazendo um show Comemorando o meu aniversário O show intitulado Causos, Cantos e Poesias Terei a participação Maravilhosa Do meu amigo e irmão Braulio Bessa E eu espero todos vocês 20 horas Dia 14 Quinta-feira No Teatro Rio Mar Fortaleza Rodolfo Forte Beijo no seu coração E que Deus nos abençoe sempre Eu espero vocês Alô, sanfonas do Brasil Tamo junto Viram? Eu chego logo Às 4 da tarde lá Então Todo mundo Dia 14 de setembro No Teatro Rio Mar 20 horas Esse show fabuloso Para comemorarmos juntos O Dom Davi Do aniversário Desse fabuloso Artista Da música brasileira Cearense da Gema Nosso queridíssimo Valdones Aproveitar aqui E abraçar o mestre Eurides Dona Joana Dark Enfim Toda a família Do nosso querido Valdones Que vamos Comemorar Esse momento juntos Meu querido Irmão Samuel Samuel Sampaio Eu quero agora Que você nos mostre Quando Você está tocando Num casamento Ou num show Em praça pública Ou tocando Um show Com a formação De banda Ou pé de serra Qual é aquela música Que o sanfoneiro Samuel Mais gosta de tocar Dentre tantas Mas tem uma Que você diz Rapaz Essa daqui É para meu deleite Nos mostre aí Rodolfo Essa aqui Mexe com todo mundo Até quem não está sofrendo Sofre também Viu? De bora, menino Errei quando acreditei Completamente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Por quê? Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda Incapaz de aceitar Conselhos como ajuda Insistir na paixão Insistir na paixão Errada Até se arrepender Sem saber Sem saber Sem saber Que eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Certo carente de amor E nada pude dizer Você soube fazer Me ganhou Me ganhou de jeito Bem de jeito Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra te tirar Da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você E que não me faça sofrer Bom demais Que beleza Que beleza Eu quero abraçar O nosso queridíssimo Giovanni O caba bom do preço baixo A toda a família Madeireira Giovanni Abraçar Sua senhora Dona Gigi Sua filhinhas A todos que compõem Os empreendimentos Dessa figura extraordinária Um grande abraço A esse filho ilustre De Piquet Carneiro Esse cearense genial Nosso queridíssimo Mestre Giovanni O caba bom do preço baixo Deus te abençoe Muita saúde Muita paz Nós aqui Samuel Prestamos uma homenagem Ao nosso público Sempre com o cavaquinho Do nosso querido Luiz José Com o violão sete cordas Do nosso Riba Marfreire Uma homenagem ao nosso convidado Hoje Samuel Sampaio Com essa figura extraordinária Filma aqui menino O cavaquinho novo dele Esse aí é o cavaquinho de número 41 Viu? O 41º já Da coleção dessa figura querida Luiz José E seu cavaquinho Esse que é um dos grandes músicos Brasileiros E que nos dá a honra De sua presença No programa Sanfonas do Brasil Ladeado do nosso Dino Cearense Nosso querido Riba Marfreire Vamos embora menino Riba Marfreire Riba Marfreire Riba Marfreire Riba Mar Jaap Riba Marfreire Riba Marfreire Riba Mar spending Riba Mar示 Riba Mar Se inscreva no canal 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 Que o nosso Baeste Luiz José E nosso Dino Cearense Nosso queridíssimo Ribamar Freire Nos mostraram agora A sanfona Deste talento Nosso queridíssimo Samuel Sampaio Vamos embora, Samuel Chama! Bora! Para o Rodolfo! Matuto foi à praia Só pra ver como é que é Só que ficou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto, Matuto, Matuto Escreveu pra Clodoviro Ele logo respondeu e atacou Isso é o atraso do Brasil Uma tanga, uma tanga, brinquedinha, 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 meio-dinha, não precisa amarrar Hora, pula, 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 pula bula, pula, 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 pula , pula, 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 Eita, que beleza, que beleza Quero abraçar meu querido Celinho da Isanfel Um grande abraço ao nosso querido Celinho Esta figuraça que nos prestigia sempre Um grande abraço a toda a família Isanfel A gloriosa Bessejana Abraçar aqui também Dona Zefinha, que é a mãe do Celinho Toda a família do Celinho Que daqui a uns dias vai estar vindo ao programa Sanfonas do Brasil Com a sua sanfona Boa música Um abraço sempre de gratidão Ao nosso público do Ceará amado para todo o Brasil Trazer convidados da qualidade do nosso querido Samuel Sampaio Sempre aqui Através da gloriosa TV Ceará Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil Unimed Ceará Cuidar de você, esse é o plano Fone 3453-7711 Isanfel Ferro para construção e cirraieria Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte Tá bom, vamos venha conferir todas as novidades aqui da Madeireira Giovanni Aqui é o lugar onde a gente é bem recebido Onde o cliente é tratado com toda atenção Lugar onde a gente é sempre bem acolhido Onde tudo é feito de coração Queremos sempre contar com sua parceria Queremos ter você em nosso dia a dia Madeireira Giovanni Sempre pensando em você Inovando para melhor lhe atender Vem, vem, vem pra cá Aqui é o seu lugar E é melhor pra se... No Brasil, a fome é a realidade de milhões de crianças e adolescentes que vivem na pobreza Muitas mães que às vezes não têm o que comer A gente passou necessidade, né? Quando você diz sim à LBV, você leva alimento e dignidade a muitas famílias A comida daqui é muito boa e saudável Aqui na LBV, o almoço e também o almoço todo dia Na luta contra a fome, o seu sim importa Doe agora em lbv.org Nova temporada do programa História da Música Novos entrevistados, novos cantores, novas canções Um papo descontraído com Ulisses Gaspar E os maiores nomes da música popular brasileira Reprise às terças-feiras às 23 horas É sábado às 22h30 e terça às 23 horas Programa História da Música Aqui na TVC Espero você Apoio Cultural Enel A Enel compartilha a cultura SESI Pelo futuro da indústria Eu sou Daniel Herculano e você está convidado a assistir o Clube Cinema O seu encontro semanal com a Sétima Arte Aqui na sua TVC Canal 5.1 Hoje é dia de Brasileirão Série D Jogo decisivo das semifinais O Ferroviário do Ceará recebe o Caixias do Rio Grande do Sul Valendo a última vaga para as finais Ao vivo, 5h30 da tarde TV Brasil Na torcida pelo esporte Unimed Ceará Cuidar de você Esse é o plano Fone 3453-7711 Isanfel Ferro para construção e cirraieria Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte Apoio Venha conferir todas as novidades aqui da Madeireira Giovanni Aqui é o lugar onde a gente é bem recebido Onde o cliente é tratado com toda atenção Lugar onde a gente é sempre bem acolhido Onde tudo é feito de coração Queremos sempre contar com sua parceria Queremos ter você em nosso dia a dia Madeireira Giovanni Sempre pensando em você Inovando pra melhor lhe atender Vem, vem, vem pra cá Aqui é o seu lugar E é melhor pra se... Que beleza, que beleza Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil Nesta edição especialíssima Recebendo esse talento Nosso queridíssimo Samuel Sampaio Samuel, quais são os projetos Para o término de 2023 e para o ano de 2024? Você que agora está compondo também Já está articulando e planejando A gravação do seu trabalho Nos fale aí pra seu público já ficar à espera Desse momento tão importante Pronto, Rodolfo É bem lembrado, né? Esse ano eu pretendo ainda lançar um EP Com algumas músicas autorais, né? Mais voltado para o shot, para o baião Que é o trabalho que eu venho fazendo Maravilha, parabéns Muito obrigado E também a gente está pensando mais à frente A longo prazo De não ficar só no trio também Uns projetos mais para casamentos Para aniversários, assim, uma coisa mais... Excelente Que você já tem feito aí com maestria Eu quero, inclusive, aqui indicar Para todas as pessoas Quer seja de uma empresa Quer seja de uma escola Quer seja uma festa familiar Quer seja uma quermesse Quer seja para uma festa pública Em praça aberta O show do Samuel Sampaio Que é a certeza do aplauso do público E de que você vai ter o seu evento Com muito bom gosto musical E falando em bom gosto Eu quero aqui Abraçar quem está no comando Hoje nas imagens do programa Substituindo o nosso querido paulista Que está aí Em uns 10 dias de férias A nossa querida E competente Alessandra Moraes Muito obrigado Por essa Sempre maestria aqui conosco Abraçar também o nosso queridíssimo paulista Um grande abraço A toda a nossa equipe técnica Eu queria que agora você nos mostrasse Uma música instrumental De sua predileção Para esse domingo Ficar cada vez melhor Estamos aqui com Todos assistindo aqui O Samponas do Brasil Abraçando Nosso querido público As crianças Estão queridas Os jovens Os adultos Nossos amados Idosos Todos aqui Ligados na TV Ceará E principalmente Com esse carinho Ao programa Sanfonas do Brasil Para vocês Esse cabra danado Samuel Sampaio E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que beleza! Qual é o nome dessa música? Seu olhar não mente. Seu olhar não mente. Olha aí, mais um compositor de boa música do Estado do Ceará. Quero abraçar de forma muito grata, especial, a Unimed, Ceará. Um grande abraço a todos que compõem a Unimed, a toda a diretoria da Unimed. De forma especial ao nosso queridíssimo doutor Darival Brinjel de Olinda. Um grande abraço a essa figura extraordinária, nosso amigo, querido doutor Darival Brinjel. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil. Gostaria de desejar uma semana abençoada a todo o nosso público. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. A todos os lares, enfim, a todos aqueles que nos prestigiam com essa audiência tão importante. E agradecer muito a presença do nosso querido amigo Samuel Sampaio. Este jovem que, com sua sanfona, vai alcançar, sem sombra de dúvidas, o aplauso constante deste público, porque a sua proposta musical e artística é muito digna. Ele que traz uma música de qualidade feita com muito amor. Meu irmão Samuel Sampaio, que é a sanfona para você? O que significa a sanfona? A sanfona é um episódio de águas, para mim. É um instrumento que tem me abençoado bastante, tanto musicalmente quanto em relacionamentos, de fazer amizades, de construir coisas. Amém. O público para o Samuel Sampaio. É o que me apoia bastante, que dá forças também para continuar nessa caminhada suada, que é a música, você às vezes pensa que é o mar de rosas, mas tudo tem por trás, tem a pontinha do iceberg, e ninguém só vê a ponta, não é, na verdade? É verdade. Tem todo um percurso de muita luta. Sua família, seu pai, sua mãe, enfim, sua família, que são seus grandes incentivadores. É a base de tudo, né? Eu sou muito abençoado de ter a família que eu tenho. Graças a Deus. Do cuidado que eu tenho, de pais maravilhosos. E eu só tenho a agradecer por tudo, pelo acolhimento de sempre, pelo apoio de sempre. Sem eles não dava certo, não. Que maravilha. Deus para o Samuel Sampaio. Deus, Deus para mim é amor, né? É cuidado, é graça, né? Que a gente sempre, sem merecer, Deus está lá nos cuidando e nos abençoando. Amém. Na melhor forma possível. O programa Sanfonas do Brasil, em seu 15º ano. Ah, Sanfonas do Brasil é uma maravilha na vida da gente, porque, como eu falei na primeira vez, eu cresci assistindo Rodolfo, Maestro Rodolfo, todo mundo aqui. Obrigado, meu irmão. Cresci assistindo e não imaginava que poderia ser possível estar aqui e estou aqui pregando a sanfona, a sanfona raiz, o forró raiz para todo mundo que está em casa, né? A gente novo, seja pessoa nova, seja pessoa velha, e a sanfona está aqui com as mesmas músicas atemporais dos nossos mestres que estão aqui atrás também, só olhando da gente. Alguns lá de cima, outros aqui com a gente. Exato. Mas sempre com a gente. Que beleza, que beleza. Até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil. Vamos embora, Samuel! E aí 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 No fundo da Baía da Guanabara.